Você quer começar do jeito certo na profissão de cabeleireiro? Então aprenda isso para evitar tragédias nos cabelos, né, Ruvier? Você já tomou banho rápido e na pressa de sair correndo você não enxagou direito o seu cabelo? Você já percebeu como o cabelo fica? Ou ainda, você sente que o cabelo ficou pesado, ou pior, você não lavou direito o seu couro cabeludo e ele ficou oleoso, e aí o cabelo fica duro, a fibra fica dura, o couro cabeludo fica oleoso. Já aconteceu isso com você? A gente sabe que é chato, certo? Num dia de pressa, não lavar o cabelo direito e ficar com o cabelo assim. Agora, vamos entender isso num contexto profissional? O que é essa situação no contexto profissional? Isso é o serviço de lavatório. É quando a gente não sabe fazer um serviço de lavatório correto. E eu quero chamar a atenção para você que quer atuar como profissional cabeleireiro ou que já atua como profissional cabeleireiro, que isso é erro básico, é erro fundamental, é erro que leva a uma série de consequências que se você não aprender a fazer direito, você vai pagar o preço lá na frente. Qual é esse preço que você vai pagar? Na primeira questão, o resíduo de produto no couro cabeludo, ele pode gerar alergia, ele pode gerar coceira, ele pode dar caspa, ele pode gerar uma série de problemas de couro cabeludo. Então, o que a gente está falando aqui? Imagina só, uma coloração, um serviço que foi feito perto do couro cabeludo, que não recebeu a higienização correta, o enxágue correto, isso pode gerar uma dermatite para a sua cliente. E imagina, você causar uma ferida, você causar alguma inflamação. Como é que você profissional reage a isso? O que é que você pode fazer quando a sua cliente tem uma situação como essa? Então, a primeira questão de não saber fazer um lavatório correto é, possivelmente, causar alguma lesão, algum tipo de alergia no couro cabeludo da sua cliente. A segunda questão que eu vou falar sobre a importância desse serviço de lavatório bem feito é com relação ao fio em si. Se houver alguma incompatibilidade química, ou seja, você fez um serviço e esse serviço, ele foi, ele não foi bem enxaguado e você entrar com alguma outra química, você pode gerar ali naquela sobreposição de produtos químicos na fio, você pode gerar quebra. Então, se o cabelo da sua cliente quebrar, você tem um sério problema nas mãos, correto? Terceiro ponto, se você não enxagou o cabelo direito, se você não lavar esse cabelo direito, vamos supor que seja um serviço de descoloração. Então, a gente sabe que quando a gente remove a cor natural do cabelo ou a coloração artificial do cabelo, a gente vai ter o fundo de clareamento e esse fundo de clareamento é feio. A gente precisa fazer alguma coisa para corrigir isso, que é a tonalização, a matização. Então, se quem está no lavatório fazendo o trabalho não remover direito esse produto e não fizer a neutralização corretamente dos resíduos que estão ali, o que acontece? A cor não fixa, simplesmente. Ou seja, você tem um trabalho onde fazer todo o processo de descoloração, teve todo o trabalho de diagnóstico e aí você vai colocar uma cor que não vai fixar, a cliente vai lavar e no dia seguinte a cor vai embora pelo ralo. Outro problema sério, correto? Quarto ponto, e se esse cabelo é um cabelo que precisou ser higienizado e vai para um penteado, por exemplo? Quais são as dificuldades? Quais são os problemas que podem acontecer se esse cabelo não foi lavado da maneira correta? A pessoa pode ter dificuldade em pentear, o profissional que vai fazer o penteado, ele também pode ter dificuldade ou condicionou demais e não consegue fazer a modelagem. Você percebeu que muitas vezes a dificuldade em pentear um cabelo, em conseguir modelar ou a dificuldade em conseguir ter uma fixação de cor, ela não necessariamente é por falta de capacidade de você executar a técnica em si, mas com relação ao que foi feito anteriormente e o que foi feito no seu lavatório? Então vocês percebem como é grande o impacto de um serviço de lavatório? Então você que está começando na profissão ou mesmo você que já é profissional, se a parte de lavatório não for corrigida, se não for feito um lavatório bem feito, você está sujeito a pagar preço de consequência no couro cabeludo e na fibra da sua cliente. Consequentemente, você impacta o seu trabalho, você impacta o seu faturamento, você impacta a sua reputação como profissional. Então, gente, prestem muita atenção. A importância dos serviços de base é uma tecla que eu vou bater muito daqui para frente porque, assim como em qualquer arte marcial, a questão de uma pessoa ser um faixa preta, de ser alguém que realmente domina o que faz, é porque ele entende a importância do básico, entende a importância de construir uma base sólida. E aí, gente, você gostou desse conteúdo? O que você achou? Se você gostou, curte, comenta, se você tem alguma coisa para perguntar, se você tem alguma dúvida, conta para mim, essa história de lavatório faz sentido para você? Você tem dificuldades ou você já viu alguém passar perto por conta de um lavatório mal feito? Conta para mim, comenta, inscreve-se no canal no YouTube o Cabeleireiro Integrativo, inscreva-se também no nosso Instagram que é arroba cabeleireiro integrativo e continue nos acompanhando que cada vez mais vamos produzir conteúdos para você, tá bom? Beijo!